Olá pessoal, aqui é o Ivan de Souza, sejam bem-vindos ao Tokublog. Para comemorar os 50 anos de Kamen Rider, uma das franquias mais importantes de Tokusatsu, o logotipo oficial de aniversário foi finalmente revelado, conforme vocês podem ver nessa imagem. O gênero Kamen Rider começou com Kamen Rider de Chigo, série de 1971, estrelada pelo consagrado ator japonês Hiroshi Fujioka. Seu sucesso deu origem às demais séries da era Showa, que continuaram em produção também durante a era Heisei e a atual era Ereioa no Japão. Kamen Rider foi criado por Shotao Shinomori, a partir da ideia de trazer um personagem que fosse grotesco e também fantástico. A princípio, esse herói foi chamado de Skullman e publicado no mangá de mesmo nome. Mas como seu visual, baseado numa caveira, não era conveniente para uma série de TV, mudanças tiveram de ser feitas. Assim, Shinomori criou o primeiro Kamen Rider, que ganhou não somente o mangá, mas também a série de TV de mesmo nome, cuja produção ficou a cargo de Toru Hirayama. Em celebração aos 50 anos do herói, uma linha de roupas também será lançada. Fique atento ao Tokublog para informações futuras sobre esse lançamento. Gostou desse vídeo? Então acompanhe o Tokublog para saber mais informações e curiosidades sobre o universo do Tokusatsu. O endereço é tokusatsu.blog.br Nos vemos na próxima!